Abertura 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 Tu és açúcar mureno, tu és muito pequeno, tu és meu vovô Tu és açúcar mureno, tens olhar sereno, tu és o macho bom Tu és açúcar mureno, tens olhar sereno, tu és o meu amor Tu és açúcar mureno, meu doce verreiro, meu doce sabor Tu és açúcar mureno, tu és muito pequeno, tu és meu vovô Tu és açúcar mureno, tens olhar sereno, tu és o macho bom Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, meu doce verano, meu doce sabor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, meu doce verano, meu doce sabor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és açúcar, morreu, tens o açúcar, mas o meu amor Tu és a mulher, tu és o mais que vou Tu és a sua carmura e o desolado chiqueiro És o meu amor Tu és a sua carmura e o meu doce Carreira e o meu doce sabor